Já vou acionando o Michele Rosa aqui, olha essa história, atenção você que tá ligado comigo aqui no Balanço Geral. Empresas aqui do estado de Goiás compravam perfil falso para denegrir a imagem de pessoas. E um detalhe, é o seguinte, você encontrava ali um tal no Digital Influência, que tinha 50 mil, 100 mil, 20 mil, 10 mil seguidores. E ela comprava, mudava o nome, alguma coisa ali, a estrutura, e usava isso para denegrir a imagem de pessoas. A Michele vai trazer mais detalhes sobre esse caso, era uma quadrilha, era com interesses políticos, o que a polícia já sabe sobre esse esquema, Michele? Boa tarde mais uma vez, Olores, boa tarde para quem acabou de chegar. Bom, essa operação aconteceu lá no estado de Manaus, porque essas empresas daqui de Goiás acabavam usando esses perfis para divulgar informações caluniosas, fake news sobre autoridades lá do estado de Manaus. Eu tô aqui agora com o delegado Eduardo Gomes, que vai justamente contar pra gente como que funcionou essa operação, porque ela teve duas fases, o DEI que encerra agora a segunda fase desta operação. Delegado, boa tarde. Todas as pessoas moravam aqui no estado de Goiás também, como que foi feita essa operação? Boa tarde, sim. As pessoas investigadas até o momento, elas têm residência aqui no estado de Goiás. A segunda fase agora, com pessoas em Goiânia e aparecidas de Goiânia. E é uma investigação que teve início a partir de fake news, postagens caluniosas que aconteceram no estado do Amazonas, que infelizmente identificou-se que teriam surgido de empresas que saíram aqui do estado de Goiás. Os alvos eram sempre autoridades? Quem eram os alvos? Sim, a rede foi identificada lá, dessas vítimas, que eram pessoas ligadas em alto escalão da segurança pública, magistrados e membros do Ministério Público. Agora, vamos explicar pro pessoal de casa, de forma prática, como é que funcionava. Era uma pessoa que criava esses perfis e vendia pra empresas aqui no estado de Goiás, é isso? Sim, nós estamos apurando agora na segunda fase justamente quem era o consumidor final. Mas o que se identificou? Na primeira fase, que tinha uma empresa localizada aqui em Goiânia, que criava essas contas, que simulam aí as fake news, divulgam, e que essa pessoa que cria essa empresa revendeu as informações pra outra empresa, que eles chamam de escritório, que faz a divulgação nacional. A partir desse momento, a pessoa que compra esse perfil ou essa conta é que vai utilizar pro crime ou de outra forma. Agora, delegado, a gente sabe que crimes cibernéticos são crimes recentes, são crimes em que os bandidos estão cada vez mais se especializando e a polícia, infelizmente, tem que correr atrás quando se trata de investigação, porque é tudo muito novo, muito recente. A gente pode falar que essa operação é uma resposta da polícia pra esses bandidos pra falar, olha, gente, internet não é terra sem lei. Não, com certeza. Isso aí a gente sabe, apesar da dificuldade, realmente, todo dia é uma tecnologia nova, informações novas, a gente vê golpes sendo aplicados aí diariamente, mas nós estamos atentos, também estamos correndo atrás, da mesma forma, a gente continua a investigação e vai chegar na autoria. Muito obrigada, delegado. Dolores, recapitulando, são 12 mandados de busca e apreensão, tanto aqui em Goiânia como também a Aparecida de Goiânia. Alguma pergunta, Dolores? Eu só queria saber se esse pessoal está envolvido naquela história que envolveu um ex-secretário de Segurança Pública de Goiás? Essas pessoas, elas estariam envolvidas também naquele escândalo que aconteceu aqui com o ex-secretário? Bom, até a princípio a gente não tem essa vinculação. A primeira situação que teve do secretário foi apurada, mas foi uma coisa muito interna e não utilizando-se desses mecanismos de informática. Acabou sendo mais de divulgação de informações falsas do que o próprio crime através da internet. Situação diferente do que está acontecendo agora em Manaus, em que realmente estão usando esse mecanismo como ferramenta para cometer o crime. Obrigada, delegado. Fica então essa resposta aí para todo o estado de Manaus, viu, Oloares, que o crime na internet está sim sendo investigado e a polícia está atenta mesmo sendo na internet. É, e também aqui em Goiás, né, porque eu fiquei curioso. Agora eu tenho uma estrutura, um escritório em Goiás especializado em criar páginas, em adquirir páginas, comprar perfil aí que tenha muitos seguidores para denegrir a imagem dos outros. Eu sei que a polícia não pode falar nomes, tem a lei, um monte de lei que não pode, mas qual é o perfil dessas pessoas que comandavam esse escritório do crime aqui, Michele? Oloares quer saber se dá para a gente traçar um perfil dessas pessoas que comandavam esse escritório aqui no estado de Goiás, porque isso é preocupante, né, um escritório no estado de Goiás que é responsável por articular essas contas. O perfil, assim, inicialmente não são pessoas envolvidas com a criminalidade, porém, o que se sabe até agora, porque a investigação ainda continua, oitivas serão realizadas, mas o que a gente já pode antecipar? É que a pessoa cria essa conta e vende para uma terceira pessoa que pode usar essa conta para um bem particular, mas não criminoso, por exemplo, um influencer que só quer divulgar algum tipo de produto, porém, pode utilizar essa mesma conta de forma que seria uma fake news e divulgar informações inverídicas ou até caluniosas, como foi o caso em questão. Ou seja, essa empresa que cria essas contas, nem sempre ela está sabendo para que vai ser utilizada essa conta. Exatamente. Agora, o que a investigação vai apontar é justamente isso, até que ponto essa empresa tinha conhecimento mesmo ou não, até por saber para quem elas venderam essas contas, porque pode, sim, saber, ter conhecimentos que seriam utilizados para fins fraudulentos, criminosos. Obrigada, delegado. Loares, é com você. É assustador, né, Michelle, você saber que alguém ganha a vida criando mecanismos para denegrir alguém. Aí, outro dia, né, além das celebridades, muitos políticos e pessoas públicas são vítimas disso, tiram uma foto de internet e falam, olha, eu vi seu marido saindo de tal motel, eu vi seu hotel, e aí começa a criar um enredo, meu amigo, o político tal encontrou com fulano de tal, aqui está a prova de que fulano roubou, aqui está, ou seja, vão destruindo a internet, infelizmente, vem sendo usada também para destruir reputações. Parabéns à polícia. Obrigado, viu, Michelle? Obrigado. O que tem de pessoas enlouquecendo com que a internet tem permitido o uso por parte da malandragem, não é brincadeira, viu? E é triste saber que em Goiás tem gente especializada nisso.